Um ótimo dia a todos, começamos agora mais uma edição do Agricultura BR, segunda edição de hoje, começando à tarde nesta quarta-feira, dia 11 de agosto, com você que está nos acompanhando pelas antenas parabólicas em todo o Brasil, Sistema Digital e Analógico, Net Claro TV, também pelo Facebook do Canal do Boi e as dezenas de páginas que levam o nosso programa, o portal sba1.com, o portal das notícias e informações do agronegócio brasileiro, no Paraguai e aqui no Brasil também pela Nel TV, você nos acompanha, a partir deste momento, você também está conosco através da TV Imaculada, linkada no Agricultura BR, levando o nosso programa em sinal aberto para o estado do Mato Grosso do Sul, sejam todos bem-vindos, que bom estar com você e falar daquilo que é importante para o seu negócio. E olha, eu vou dar continuidade a um tema que iniciamos nesta terça-feira, nesta terça-feira eu conversava com Antônio da Luz, ele que é economista-chefe da Federação da Agricultura do estado do Rio Grande do Sul e ele falava a respeito de como que precisa o seu agricultor estar muito atento aos seus custos, os custos já de entrada, só para aquisição de semente, 18%, os custos gerais de aumento, 13% no geral nos custos de produção de soja dessa campanha 21-22, agora, e ele diz que vai aumentar, vão ficar mais altos estes custos, e é por isso que o produtor tem que estar muito atento mesmo na sua comercialização, atento às informações de mercado, desenvolver as estratégias corretas e aproveitar as janelas que são as melhores para a sua comercialização. Custo maior e lucro podendo ficar menor é o assunto desta reportagem agora de Viviane Lara. A produção da soja na última safra no Rio Grande do Sul de 20 milhões de toneladas foi recorde no estado. Com preços elevados, a receita bruta para o produtor foi histórica. Mas essa lucratividade não deve se manter, isso porque o custo total da soja aumentou 13% em 2021 se comparado a anos anteriores. Por exemplo, na safra passada, para cobrir todos os custos, a saca da soja deveria ser comercializada por, no mínimo, R$ 67. Atualmente, esse valor saltou para R$ 85. Segundo uma pesquisa realizada pela CNA, Farsul e CPEA, o estreitamento ocorre porque os custos aumentaram mais que a inflação oficial do país. Esses valores seguem uma trajetória de aumento em 2021, enquanto os preços apresentam uma tendência de estabilidade. Itens como operação mecânica teve 20% de aumento. Custo operacional total, que também considera a depreciação de equipamentos, por exemplo, teve alta de 13%. E o custo geral, valores relativos à administração da propriedade, contabilidade, energia elétrica, alimentação de funcionários, 44%. E o frete está 53% mais caro. E o que a gente tem uma certa preocupação é que nós trabalhamos em cima da venda do produto em bolsa. Então, nós não temos essa capacidade de aumentar do dia para a noite os nossos preços. Se baixar lá, nós não sabemos como é que nós vamos tocar as lavouras. Por enquanto, tem um preço que é adequado, está remunerando o produtor, entre R$ 150 e R$ 160 o saco. Mas se por ventura estabelecer a lavoura com todo esse preço, que tem muita gente que nem comprou ainda os insumos, tentando e esperando para ver se há uma condição de baixar um pouco. Se continuarem esses preços e chegar a cair o preço da bolsa, nós vamos ter problemas muito sérios. Seguramente isso vai se tornar um novo ciclo de endividamento. Para este produtor de Boa Vista do Incra, a região noroeste do estado, a alternativa para fugir do alto custo foi antecipar a compra dos insumos. Nossa propriedade, a gente conseguiu fazer compras antecipadas de boa parte dos insumos que a gente vai necessitar para fazer a safra de verão. Esse ano a gente vai plantar só soja. Mas ano passado o custo foi em torno de 20 a 22 sacas. Dependendo do manejo que foi implementado nos talhões que a gente tinha. E esse ano vai ficar de 22 a 25 sacas. Mas pela estratégia de ter comprado antecipadamente, principalmente fertilizante. Hoje quem está adquirindo fertilizante no momento agora, de junho, julho, agosto, que é o mês que a gente está, e talvez entrando até setembro vai ter um custo muito elevado de fertilizante. E daí talvez esse custo de 25 a 30 sacas por hectare. E olha, como era esperado, a demanda sobre soja norte-americana imposta pelos chineses segue. Agora nós temos confirmações de vendas diariamente por exportadores privados norte-americanos. Nesta quarta-feira, mais 132 mil toneladas foram vendidas dos Estados Unidos para os chineses. Mas não é só isso que vai agitando o mercado da soja ou de grãos, principalmente oleaginosas em todo o mundo. Eu falo a respeito do cenário criado pela valorização, pelas altas dos óleos de soja e de palma na Malásia e nos Estados Unidos, que também, somados, fizeram com que o soja, milho, farelo, subissem também na Bolsa Norte-Americana de Chicago. Como é que isso se deu? Olha só, existe um déficit de óleo de palma lá na Malásia. Óleo de palma é o óleo mais utilizado no mundo. Já se fala numa redução de 7% na oferta de óleo de palma e faz com que ele dispare. A alta hoje para a Malásia chegou a 5%, o fechamento ficou em torno de 5%. Isso reverteu para o óleo de soja nos Estados Unidos, que chegou pela Libra Peso a ficar com uma alta já durante a manhã de hoje próxima a 4%. E isso puxava os preços da soja em Chicago e também do milho, além do óleo, evidentemente, que é o primeiro que sobe. Então, nós tínhamos alta para todo o complexo soja e milho também, ocasionada para essas questões ligadas ao óleo de palma lá na Malásia, cenário que deve continuar subindo. E como está a soja em Chicago agora, você vai acompanhar comigo ao vivo aqui no mercado, que nós temos aqui elevações. Neste momento, mercado bastante agitado na Bolsa Norte-Americana. Nós temos aqui setembro com alta de 0,39%, a 13,53 dólares mais 4 bushel. Novembro, 13,42 dólares mais 6, com elevação de 0,45%. Alta de 0,43 em janeiro, 13,47 mais 2. Março, 13,44 dólares mais 4 bushel. São os negócios que eu destaco agora com soja na Bolsa Norte-Americana de Chicago. E já que falei de soja, vamos falar de dólar também, porque isso forma preço aqui no Brasil. Dólar comercial é o câmbio em destaque no Agricultura BR. Nós temos agora o dólar com uma alta, gera alta aqui de 0,28% para o dólar. A R$ 5,21 mais 1 para a moeda norte-americana. Nós temos este cenário no momento em relação ao dólar. Eu vou aproveitar, eu vou conversar com o Pulga agora, o Walter Pulga, o pessoal já sabe, quem assiste o programa todo dia sabe que eu vou falar com ele. Mas eu vou falar com ele sobre dólar, sobre mercado financeiro. Mas vou aproveitar também, Pulga, para fazer alguns comentários em relação a uma situação que é a demanda por biodiesel, que vai sendo confirmada por governo norte-americano, por biocombustíveis. E isso faz com que o mercado lá nos Estados Unidos entenda que os próximos anos é de uma elevação alta para biocombustível, principalmente sobre biodiesel. Aqui no Brasil hoje, você estava acompanhando hoje mais cedo, teve uma importante deliberação do presidente Jair Bolsonaro em relação a uma aquisição de etanol pelo varejo brasileiro, que muda bastante a estrutura comercial, tentando trazer um cenário mais favorável para o consumidor e também para os postos de gasolina para distribuição. Primeiramente, como é que vai o mercado financeiro e como que essa medida provisória, ela deve atingir a população brasileira? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. É hoje, olhando para o dólar, né Fabiano? Nós temos aí, logo no início da manhã, um movimento de baixa, bem acentuada para o dólar. O dólar chegou a cair mais. Ontem já caiu quase 1%, veio para a faixa de 5,19 e hoje, logo pela manhã, chegou a R$ 5,16. Várias consultorias, várias empresas de pesquisa apontavam a faixa de 5,16. No entanto, assim que saíram e foram confirmados os dados de inflação nos Estados Unidos, eles vieram em linha com o que os analistas esperavam, lógico, o dólar passou a ter uma valorização frente a outras moedas, notadamente frente ao real. Então, o que nós temos agora é uma alta um pouco mais acentuada do que aquela que você noticiou há alguns segundos. Agora, a alta já é de 0,34%. Você falava em alta de 0,28%, 0,27%. Bom, o dólar já chegou hoje a passar de 5,23. Neste momento, está ainda na faixa de R$ 5,21. Em alta, portanto, de 0,34%, quando comparado com o que ocorreu ontem. Mas o que faz com que o dólar tenha uma valorização frente ao real? Ainda continuam as dúvidas dos operadores do mercado em relação às contas do governo. Esse adiamento de pagamento das precatórias mostra que há um desequilíbrio nas contas do governo e o ministro Paulo Guedes está tentando contornar isso. Agora, a perspectiva é de que o dólar realmente tenha uma desvalorização frente ao real. Não será fácil, é muito difícil, nós estamos vendo isso. Os analistas esperavam já no início do ano essa valorização do real, mas ela não ocorre facilmente, enquanto as contas do governo não ficarem claramente equacionadas para os operadores do mercado. Há sempre uma dúvida de que o governo vai ter dificuldades para cumprir o orçamento deste ano, equilibrar a arrecadação e gastos. Agora, as medidas do governo, de alguma maneira, tentam aliviar a pressão inflacionária que preocupa, inclusive, o Banco Central, que provocou essa alta de juros, atenuando custos em alguns setores. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro assinou uma medida provisória, liberando a venda de etanol das usinas diretamente para os postos de combustíveis com a intenção de, com isso, reduzir o custo de etanol para o consumidor lá na ponta. O resultado disso, segundo alguns analistas, ainda não é certo. E a redução não seria tão grande. Mas é uma tentativa de reduzir os gastos. O presidente ainda aproveitou a oportunidade ao enviar, assinar essa medida provisória, que vai agora ao Congresso Nacional, vai à Câmara dos Deputados, anunciou essa medida de liberação da venda de etanol direto aos postos, e mais do que isso, liberou os postos de combustíveis da obrigatoriedade de respeitar as bandeiras. Vamos lembrar, um posto da Petrobras, um posto de Ipiranga, um posto da Shell, ele é obrigado a vender apenas produtos dessas empresas. Isso estava em norma de legislação. O presidente altera isso. A partir de agora, o posto de combustível estaria liberado para vender produtos de outros distribuidores, ou seja, aumentaria a concorrência. O problema é a crítica que isso gerou das grandes distribuidoras. Quem seria responsável pela qualidade do produto, desvio de carregamentos, sonegação de impostos, ou seja, há muito ainda a se discutir no Congresso. Mas o presidente, cumprindo o que prometeu na sua eleição, liberou a venda de etanol das usinas diretamente aos postos de combustíveis, evitando pelo menos aquela circulação, aquele turismo do etanol por várias regiões do Brasil, porque às vezes saía da usina, ia até uma capital, voltava para ser distribuído novamente na mesma região onde estava a usina. Isso encarece o transporte. É uma das alegações de quem defende essa proposta. O presidente abraçou essa proposta e mandou essa medida provisória, que agora vai ser discutida no Congresso. É, a expectativa daqui para frente é que nós tenhamos aí, vamos dizer assim, uma luta constante do governo contra a inflação. O que, aliás, preocupa muito também o nosso Banco Central, cuja função é defender o real, defender a moeda brasileira. É, a inflação está muito alta. Mas não é só aqui não, viu? A inflação também está alta nos Estados Unidos. Só para ter um exemplo, a alta em julho da inflação americana foi de 0,5%, mas o mercado já contabiliza inflação anual lá de 5,4%. É uma inflação muito forte para o mercado americano, né? Bom, é esperar para ver como esses países vão controlar a inflação. A inflação não ocorre só no Brasil, ocorre nos Estados Unidos, em outros países do mundo, nessa retomada econômica no período pós-pandemia, que ainda vem aos trancos e barrancos, né, Fabiano? De olho sempre na informação, o produtor rural deve saber que os problemas não ocorrem só aqui, ocorrem lá fora também. E contra isso, há um movimento nos bancos centrais tentando evitar, vamos dizer, danos maiores às economias e, lógico, à economia mundial. De olho na informação, é com você, Fabiano. Obrigado, Walter Pulga Jr., pela participação. Por aqui, o Agricultura BR segue, né? Vimos ali cenários em relação a controles de inflação no país, vimos como é que o dólar vai se comportando no dia de hoje, já sobe mais um pouco. Temos soja em Chicago subindo, mas hoje nós temos ali os preços de referência para soja nos portos de Santos e Paranaguá, vindo um real abaixo daquilo que nós tínhamos em registro nesta última terça-feira. Portos de Santos e Paranaguá com valor igual, referência a R$ 171,00 a saca de 60 quilos, de acordo com a Granos Corretora, são as informações que destacam agora com soja negociada nesses portos. Olha, nós vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouco, vamos falar um pouco a respeito de mercado de milha, claro, e vamos também falar sobre um estudo feito pela Gelsis, que mostram as culturas que mais foram atingidas pelas questões climáticas aqui no Brasil, como que cana-de-açúcar, trigo, milho, cana-de-açúcar e trigo principalmente, também castigadas pelo fator clima. Aproveite para entrar em contato conosco, você entra em contato através do nosso WhatsApp no 679-917-337-37. Eu volto já. E por aqui o Agricultura BR está de volta e agora vamos falar um pouco a respeito da mudança climática. Já tem uma frente fria atingindo o centro-sul e no litoral traz até alguma chuva. Mas nas áreas de produção, olha, poucas previsões de precipitação, ao que nós vamos conferir agora com Renata Ferreira. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos que acompanham a Agricultura BR. É, nos últimos dias temos noticiado o retorno da chuva em partes do sul do país, né? Mas agora essas chuvas vão avançar também para mais alguns estados aí do centro-oeste brasileiro. Esse é o caso de partes do sudeste e também do centro-oeste que voltam a receber chuva hoje por conta do deslocamento da frente fria até o oceano, ali na altura da região sudeste. Tem chuva prevista hoje entre o leste aí de Santa Catarina até o Rio de Janeiro, além da faixa sul do estado de Mato Grosso do Sul. E a passagem dessa frente fria pelo sudeste, Fabiano, vai mudar a direção dos ventos por lá, que deve causar queda nos termômetros, mas sem chance aí para a geada na região sudeste, viu? As únicas áreas que devem receber geada nos próximos dias são partes aí da fronteira oeste, campanha e sul do estado gaúcho, além das serras de Santa Catarina e também do Rio Grande do Sul. Alerta para as regiões costeiras entre São Paulo e também Rio Grande do Sul, onde as rajadas de vento podem chegar às 80 km por hora, além de mar agitado com ondas de mais de 2,5 metros e risco aí para a ressaca em todo o litoral do país. É isso, Fabiano. Daqui a pouco eu volto durante a programação com mais detalhes da previsão do tempo. É com você. Obrigado, Renata Ferreira. Uma boa tarde a você. Olha, por aqui eu trago os dados atualizados sobre a colheita do milho no estado do Mato Grosso do Sul em segunda safra. Mato Grosso do Sul com Paraná é o estado mais atingido pelo clima, pela seca, depois de geadas. Então, assim, perda de produtividade muito expressiva, produção caindo pela metade na relação estimativa, em relação à safra anterior também. E a colheita do Mato Grosso do Sul chama a atenção que agora chega a 20,1% até essa última terça-feira. E esse número representa o quê? Representa que já fica muito próximo ao mesmo estágio que estava no ano passado. Vou mostrar agora esses números comparando a média dos últimos cinco anos com o ano de 2020 e 2021. Veja só que na média dos últimos cinco anos é alta a colheita, 56,5%. Ano passado, nesta data, estava em 20,5%. E agora fica muito perto disso, como eu disse, a 20,1% de acordo com os dados que foram divulgados pela Federação da Agricultura do estado de Mato Grosso do Sul. Qualidade das lavouras nada muda, só tem 1% em boas qualidades e 63% em qualidade ruim em Mato Grosso do Sul. Veja só os dados, qualidade das lavouras de milho no estado, 63% são ruins, 36% estão em condições consideradas médias e apenas 1% em boas condições, de acordo com os dados que foram divulgados pela FamaSul. E olha, continuando, a gente fala como é que está o Mato Grosso do Sul e agora fala como é que está o Paraná. São os dois estados que mais perderam com o clima, foi o que eu disse na abertura, que praticamente se fala todo dia. E no estado do Paraná, as perdas, de acordo com o Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do estado, elas chegam na média estadual a 58%. Realmente é uma perda elevadíssima. No norte do Paraná, essas perdas ultrapassam, em alguns casos, essa marca, chegando a mais de 60%. É o que nós vamos conferir agora na reportagem de Mauro Andrade. As perdas com o milho safrinha, aqui na região norte do Paraná, em alguns municípios, ultrapassa 80%. Nós vamos conversar com Renan Barçã, ele é técnico do IDR Paraná e perito do Proagro. Renan, este ano você está sendo muito acionado? Ah, sim, como nunca antes, Mauro. Este ano nós tivemos muitos pedidos de cobertura pelo Proagro, principalmente dos produtores familiares, que tem o benefício do Proagro mais atrelado ao Pronaf. Então, desde o início do desenvolvimento do milho, nós tivemos pedidos de cobertura por eventos adversos, climáticos, principalmente a seca e agora, nos últimos dias, a ocorrência de geadas. Renan, você já tem estimativa de perdas aqui da região? Bom, as perdas são muito variáveis, porque nós tivemos propriedades que sofreram com a seca desde o início do desenvolvimento e também agora, em cima dessa lavoura que já não vinha se desenvolvendo bem por conta da seca, ocorreram as geadas que, assim... No caso da propriedade do senhor Augusto Horst, a perda foi total. Ele agora está recorrendo ao seguro agrícola ligado ao Pronaf. Para não termos 10 alqueiros de milho, está aí que vocês podem ver, olha a situação, não vamos correr nem para tratar das galinhas. Então, agora vamos correr atrás do nosso Proagro, do Banco do Brasil, para nós ver o que eles vão fazer com nós, né? De Sertanópolis, no Paraná, Mauro Andrade. E vamos acompanhar agora como é que o mercado futuro do milho tem se comportado. Nós temos aqui as posições de mais curto prazo, é em redução no dia de hoje, mas nada que muda muito a história. A história continua a mesma, você vê aqui que a posição de setembro cai, cai mais de 0,5%, 0,59% de queda, mas continua ali, barrando, perto de R$ 98,00 a saca. R$ 97,63 a saca de 60 quilos do milho. Posição de novembro também com queda, 0,34% de queda a R$ 98,46 a saca. Já janeiro vem próximo, é aquela história que a gente fala, é o começo, está ruim agora? Está, está muito alto para quem precisa comprar milho, mas vai ficar pior. Primeiro semestre fica pior, não vai ter milho no Brasil mesmo. E o mercado vai precificando esse cenário. Olha só, janeiro, R$ 99,91 a saca de 60 quilos, queda de 0,49%. Março, R$ 99,48 a saca, queda de 0,27%. Você observa que as posições do mercado futuro que estão sendo negociadas para o próximo ano, em especial no primeiro semestre e até março. Março é onde nossos estudos apontam que vai ter a maior escassez de milho e todos os analistas que participam do Agricultura BR regularmente afirmam a mesma coisa. Não vai ter disponibilidade de milho. Por quê? Ainda que o produtor, o agricultor, ele tenha interesse em segurar um pouco esse milho para vender lá no começo do ano, a questão fica também presa na relação da armazenagem. A armazenagem no Brasil é muito pouca e tem que se considerar que vai ter em março colhido a soja. Como é que você faz para ter algum milho estocado e soja também? Não há silobag que consiga suportar uma situação como essa. Portanto, temos aí uma situação, um cenário de escassez sendo desenhado para o próximo ano e é por isso que o mercado continua. Mesmo num dia de queda, ele precifica um cenário com preços bem mais elevados no começo de 2022. E olha, vamos falar agora a respeito e boa parte desse milho mais caro está relacionado a clima também, não é só uma questão de oferta e demanda, mas principalmente a oferta que reduz pela questão climática. E a Gelsis, que é uma parceira aqui do Agricultura BR, do canal do Boi, fez um estudo muito interessante que mostra como que a situação da umidade do solo, ou a falta de umidade do solo, acabou atingindo e castigando diversas culturas no Brasil. Essas culturas aí são todas elas, mas principalmente as que são trabalhadas durante a safra de inverno brasileira. Para falar a respeito desse assunto, nós vamos conversar agora pela internet com a analista da Gelsis, Felipe Reis, que já está aqui conosco. Felipe, sempre um prazer conversar contigo. E esse estudo mostra um cenário que atinge não só milho, que a gente tem falado regularmente aqui na Agricultura BR, como café, por exemplo, mas atinge também outras culturas, como cana-de-açúcar, como trigo agora. São cenários também que vão sendo desenhados em todas as culturas trabalhadas no Brasil. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Sempre um prazer participar da Agricultura BR, para ter um papo com você. Bom, é isso mesmo, nós temos utilizado desse indicador, a umidade do solo, e feito uma análise, porque além das geadas, nós tivemos aí três geadas em cinco semanas, algo que se a gente olhar para trás, nos últimos dez anos não aconteceu, a umidade do solo já está em algumas regiões, até mesmo 30, 35, 40% abaixo da média, quando a gente traça uma média histórica, utilizando 10, 15 anos, e importantes regiões produtoras agora para a cultura do trigo. Então, se a gente olhar para o Rio Grande do Sul e Paraná, nós temos uma umidade do solo que já começa a preocupar bastante os produtores de trigo. As regiões de cana-de-açúcar também estão sendo afetadas, não só com a baixa temperatura, mas com a seca também. Ali na região de Ribeirão Preto, Barretos, até mesmo região de Assis, a umidade do solo está muito baixa. Na região de Itapetininga, que é onde a gente tem um pouco mais de trigo em São Paulo, a umidade do solo. Em algumas micro-regiões próximas, em Itapetininga, está um pouquinho acima da média, mas no geral também, excluindo essas particularidades, nós temos um problema com a seca vindo para preocupar os produtores de trigo. Para os próximos dias, o que a gente tem? A previsão, nós trabalhamos com dois modelos de previsão climática, o modelo europeu e o modelo americano. Ambos mostram que as temperaturas devem subir gradativamente, ficar até mesmo um pouco acima da média em todo o centro-sul do Brasil. E, quanto à precipitação, chuvas, nós devemos ter boas chuvas localizadas no leste, sudeste do Paraná. Nas demais regiões, o volume de chuvas deve seguir muito baixo. Felipe, com isso, com esses cenários que você acabou de descrever, houve uma redução, uma limitação do potencial produtivo de algumas culturas. Como é que foi essa identificação para essas culturas que ficaram com seu potencial limitado? Bom, até mesmo ontem, no relatório da CUNAB, eles aumentaram a produção, a estimativa de produção de trigo, mas diminuíram a produtividade. Então, esse aumento de produção foi baseado em uma estimativa de aumento de área. Eles ainda seguem acima da nossa estimativa. Nós estamos estimando, atualmente, 7,2, 7,3 milhões de toneladas de produção de trigo. E, caso continue, caso a seca se estenda, se prolongue pelas próximas semanas, nós devemos revisar esse número para baixo. É possível isso com o cenário que nós temos atualmente. Cana, nós já sabemos há várias semanas que a produção realmente vinha sofrendo alguns cortes, as geadas, foi responsável pelas últimas revisões para baixo. Antes disso, nós tivemos uma seca intensa na região, por exemplo, de Triângulo Mineiro. Em algumas regiões do Triângulo Mineiro, a precipitação, se nós considerarmos a precipitação acumulada de março até maio, foi a menor dos últimos 30 anos, pelo menos. E isso não se limita apenas a algumas regiões do Triângulo Mineiro. Isso também aconteceu em algumas regiões do norte de São Paulo, do norte do Paraná. O Paraná, aliás, não deve ter chuva, pelo menos pelos próximos 10 dias, quando a gente olha para o norte, a região de Londrina, Maringá. Então, essa seca já limitou o potencial produtivo e pode aumentar ainda essa quebra de safra aí. Está certo, Felipe Reis. Quero agradecer a sua participação aqui no Agricultura BR. Um grande abraço a você e a toda a equipe da GeoCIS. Nós é que agradecemos, Fabiano. Estamos sempre à disposição. Até mais. Um grande abraço. Obrigado pela participação. Está aí o Felipe Reis, da GeoCIS, comentando esse levantamento, esse estudo, mostrando culturas impactadas impactadas e, principalmente, com seu potencial produtivo limitado pelo fator clima aqui no Brasil. O Agricultura BR vai para o intervalo comercial. Daqui a pouco, nós vamos ainda falar sobre cana-de-açúcar e vamos falar também sobre produção de café e mercado de café dentro de instantes, depois do intervalo. O Agricultura BR fala agora a respeito dos efeitos das geadas, das perda de produtividade nas áreas de produção de cana-de-açúcar. Para falar a respeito deste assunto, converso agora com o repórter José Cunha, que está em Sertãozinho, São Paulo, um importante polo de produção de cana e fala um pouco sobre o que vem ocorrendo por lá. Boa tarde, Cunha. Olá, Fabiano. Boa tarde para você e boa tarde a todos que acompanham a Agricultura BR. Após 30 dias da segunda onda de frio que deixou os termômetros próximos de zero grau na região norte de São Paulo e causou prejuízo a produtores da cana-de-açúcar, as associações da classe ainda calculam os prejuízos. Uma das certezas é de que a produção será menor neste ano em comparação à do ano passado. Só não se sabe ainda quanto será menor. Em Jardinópolis, uma cidade aqui perto de Sertãozinho, uma geada na última semana de julho causou perda de cerca de 20% dos canaviais, segundo a estimativa dos produtores. E esse percentual que está sendo apurado agora em nível regional para a composição da estimativa geral. Para calcular os prejuízos, a Associação dos Plantadores de Cana do Oeste de São Paulo está finalizando um mapeamento das regiões mais afetadas. Aqui em Sertãozinho, por exemplo, houve casos que podem passar dos 20% de prejuízo devido ao volume de gelo que caiu nas plantações. Essas geadas e a previsão de perdas, inclusive, forçaram muitos produtores a anteciparem a colheita de cana em pelo menos 15 dias na comparação com o tempo que estava previsto, que era da última semana de agosto e a primeira quinzena de setembro. Com isso, é bem provável que a colheita de cana em São Paulo deve ser concluída antes do final de novembro, que é a época tradicional. Eu volto ao estúdio com você, Fabiano. Obrigado, José Cunha. Um grande abraço a você. Bom trabalho. José Cunha, que está trazendo diariamente, além da região de Sertãozinho, grandes oportunidades de negócios aqui no Canal do Boi. Claro, informações que são importantes para todo o setor. Por aqui o assunto agora é o mercado do café. Já começamos dando uma olhada como é que vem se comportando o mercado do café arábico na Bolsa de Nova York, plataforma Ice Filters, com recuo no dia de hoje. Vai recuando de leve por enquanto. Nós temos perdas aqui de 0,5 pontos percentuais. Posição de setembro vindo com 1,81 dólares mais 50 a libra-peso. Dezembro, 1,84 dólares mais 60 a libra-peso. Março, 1,87 dólares mais 40. Enquanto que a posição de março vem a 1,88 dólares mais 55 por libra-peso, são os negócios com café arábica na Bolsa de Nova York. Café Robusta agora em destaque no Agricultura BR, negociado na Bolsa de Londres em tonelada e dólares. Veja só como é que nós temos as posições. Hoje em recuo, também caindo robusta. Posição de setembro, 1,853 dólares a tonelada, queda de 0,26%. Novembro, 1,857 dólares a tonelada, recuo de 0,32%. Janeiro, 1,850 dólares, recuo a 0,27%. E a posição de março, 1,839 dólares, com queda de 0,48%. São os negócios que destacam agora com café robusta na Bolsa de Londres, referência importante para o Conilon no Brasil. E o Agricultura BR agora, informações finais dessa edição, destaca como é que vem mercado de soja. Mais uma vez, eu ressalto para você os parâmetros que nós temos, e nós já estamos tendo esses parâmetros já há alguns dias. O que está acontecendo? Olha, primeiro, que o mercado de soja, o mercado da oleaginosa, de grãos de uma maneira geral, é extremamente sensível ao de petróleo. E petróleo está mantendo o preço de barril alto. Esse é um elemento. Não aconteceu isso hoje. Outros fatores estão ligados ao desenvolvimento da lavoura de soja norte-americana, soja e milho, que por enquanto vai mantendo ali um alinhamento mais ou menos dentro daquilo que é esperado. Importante lembrar que amanhã, quinta-feira, tem o relatório de oferta e demanda, que deve ser um relatório, de certo modo, conservador. Não deve ter muita alteração nesse relatório. Agora, outros elementos vêm de fora. E vêm lá da Ásia. No caso, a Malásia. Malásia, hoje, fechou com alta muito forte. Chegou a ser negociado a quase 7% de alta o óleo de palma, que é o óleo mais usado naquela região do mundo. Isso fez com que o óleo de soja disparasse e fizesse puxar para cima o preço do complexo soja, preços do complexo soja em Chicago e o milho também. Soja operava em alta. Nós temos alta para soja em Chicago. Não tem muita mudança frente ao começo dessa edição de Agricultura BR. Setembro, US$13,52 mais 6% o bucho, alta de 0,33%. Novembro, US$13,41 mais 6%, uma alta de 0,37%. Janeiro, US$13,46 mais 2%, com alta de 0,35%. E março, US$13,43 mais 2% por bucho, alta de 0,34%. São os negócios com soja em Chicago agora. Dólar hoje vinha com alta. Dólar subia, você acompanha comigo como é que vem a moeda norte-americana neste momento. Alta de 0,33%, dólar agora negociado a R$5,21 mais 4% para a moeda norte-americana. E com essas informações, eu encerro esta edição de Agricultura BR. Desejo a todos uma excelente tarde, um grande abraço a você. Voltamos logo mais, terceira edição, às 16 horas, lá no AgroCanal. A todos, forte abraço e até mais. Música 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 Legenda Adriana Zanotto